Quando iniciar a alimentação complementar de um bebê prematuro? Isso é muito simples e ao mesmo tempo relativamente complexo. O que a gente avalia? Primeira coisa que o nutricionista materno-infantil deve acompanhar, você como mãe, você como pai deve observar, o pediatra deve observar, é que no prematuro a gente geralmente conversa sobre duas idades. A idade cronológica, que é a idade realmente o dia que o seu bebê nasceu, e a idade corrigida, que é aquela que o pediatra, o nutricionista materno-infantil vão calcular para você de acordo com a idade em que ele deveria de fato nascer. Toda mãe de prematuro sabe disso. O que vai diferir? É que às vezes a gente tem um prematuro que é limítrofe. Esse prematuro limítrofe nasceu um pouquinho antes, mas ele já está recuperando o desenvolvimento, ele está bem no desenvolvimento dele, ele está maduro e ele é avaliado para ver quando vai ser feita a introdução da alimentação complementar. Mas a gente pode ter um prematuro moderado e pode ter um prematuro extremo. Qual é a regrinha básica? Quanto mais extremo, mais tempo de prematuridade, ou seja, quanto antes ele nasceu da data ideal do nascimento dele, ou de quando ele deveria de fato nascer, e isso pode acontecer por uma série de motivos, mais vai demorar um pouco ele vir acompanhar as outras crianças que nasceram naquela idade correta, que estavam amadurecidas para nascer. Então se eu tenho um bebê de prematuridade extrema de 28 semanas, que nasceu de 29 semanas, essa idade corrigida dele vai ter que ser mais corrigida, ou seja, muitas vezes essa criança pode estar 2 a 3 meses a quem antes no desenvolvimento da idade cronológica. Então às vezes a gente tem um bebê. Vamos dar um exemplo geral. Às vezes eu tenho um bebê de 5, 6 meses de vida cronológica, então um bebê de 6 meses, quando a gente de fato orienta a introdução da alimentação complementar. Eu tenho um bebê de 6 meses, porém ele foi um prematuro extremo, e ele está aí 2 meses menos, às vezes até um pouco mais que isso, 2 a 3 meses menos que essa idade. Então ele é um bebê de 6, mas que tem um comportamento e um desenvolvimento de um bebê de 4, de 3 meses e meio, dependendo do grau da prematuridade dele. E não é só em relação a quanto tempo de vida que ele nasceu, não, gente. Depende muito. Por quê? Depende de quanto tempo ele ficou na UTI, o quanto ele foi estimulado, se ele desenvolveu uma alergia à proteína do leite de vaca ou até a outras proteínas, se esse bebê ficou muito tempo em uso de antibiótico ou se ele ainda toma antibiótico. Então tudo isso vai influenciar no momento ideal de começar a introdução alimentar da criança prematura. De regra geral, o que a gente fala? A gente começa para as crianças a introdução alimentar a partir de 6 meses de vida. O prematuro, a gente tem uma tendência a seguir a idade corrigida, a aguardar. Então se ele já tem 6 meses de vida, como eu falei, mas ele ainda está com desenvolvimento de 4 meses, a gente espera mais. A gente espera até que ele esteja maduro para receber a introdução da alimentação complementar. Muitos preferem esperar por 6 meses exatos da idade corrigida, que talvez seja, de forma geral, o mais correto a se fazer. Mas quando a gente está acompanhando essa criança no consultório, o pediatra, o nutricionista materno infantil, vão avaliar só quem acompanha a sua criança de fato, de perto, vai poder dizer o momento certo. Por quê? Por causa do desenvolvimento dela. Então, se a criança teve sequela, se ela tem um atraso motor, se ela ainda está muito imatura, a gente vai aguardar mais. Então se a criança vai passar 6 meses, 7 meses... Eu já tive bebês prematuros no consultório, que a gente começou a introdução alimentar com 8 meses de idade cronológica, quando de fato eles estavam com cerca de 6 meses de idade corrigida. Porque aí sim o bebê estava preparado para receber essa alimentação complementar. Ok? Então mamãe, papai, eu digo sempre... Hoje mesmo eu falei para um bebê prematuro que eu acompanho, falei para a mãe dele no consultório. Tenha calma. A gente não precisa resolver toda a questão do desenvolvimento dessa criança em poucos meses. Essa criança vai levar aí 1, 2 anos. Às vezes um pouquinho mais, porque cada organismo é único. Para ela se encaixar no perfil das outras crianças da idade dele. E ok, está tudo bem. Você não precisa sofrer com isso. Pensa no positivo, que o seu filho está vivo, está aí bem com você. Enfrentou muitos desafios? Faz parte, chega e me arrepio. Estou falando, estou arrepiada aqui. Faz parte da vida. Só que ele enfrentou esses desafios e foi uma criança muito vitoriosa. Ele é um vitorioso. Vocês são vitoriosos. Então não precisa sofrer, porque você está o tempo todo comparando com o bebê da sua amiga, que não era prematuro. Qual o problema? Nenhum ser humano é igual o outro. E o prematuro vai ter todas as necessidades peculiares à prematuridade dele. E ótimo, ok. Vamos respeitar isso. Vamos fazer o melhor para o nosso bebê. Porque daqui uns tempos, vocês não vão nem lembrar, se Deus quiser, que um dia ele foi prematuro. Ok? Vamos com tudo. Vamos cuidar desse nosso amor. Vamos ser gratos. Vamos pensar de forma positiva. Colocar o nosso olhar naquilo que a gente tem. E não nas nossas limitações. E vamos trabalhar sim aquilo que a gente precisa trabalhar. Porque todo mundo tem desafios para enfrentar na vida. Tá bom? Compartilha esse vídeo. Mande para as amigas que têm bebês prematuros. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. E aguardem. Porque logo, logo, a gente vai ter muitas novidades. Um beijo.